Dando continuidade sobre as personalidades de acordo com o dia e mês de nascimento pela numerologia. Hoje você vai entender o número do seu mês de nascimento. Eu já sei, quando a gente fala do mês, a gente já lembra dos signos, a gente já lembra da astrologia. Mas, independente do seu signo, eu até aproveito, comenta aqui qual o seu signo e qual o seu mês de nascimento. Sabe por quê? A numerologia, ela associa os dois conhecimentos, numerologia e astrologia. Mas, tem uma sacada, que é justamente isso que eu vou ensinar para vocês a respeito da numerologia do mês. Sou Lígia Ramos, sou numeróloga, taróloga e faço parte da equipe do João Midou. Aproveito, já comenta e compartilha, que eu tenho certeza que este assunto, todo mundo gostaria de saber e conhecer. Vamos falar qual é o significado do mês. Dentro do conceito de personalidades, que eu já comecei falando do dia no vídeo anterior, no mês de nascimento, a numerologia mostra que aquela quantidade, ou seja, x pessoas, que nascem em janeiro, fevereiro, março e assim por diante, buscam algo no mundo. É a personalidade externa. É a personalidade que você junta o mês, o dia, que fala quem você é e como você se posiciona no mundo. E é justamente a influência deste número, do mês de nascimento, que explica o que você veio fazer neste mundo. O que você veio contribuir para a humanidade. E, ao mesmo tempo, é o que você veio buscar, é o que você veio fazer. Sim, eu já sei que você deve estar pensando, ah, mas também tem aquela questão de sonho lá no nome. Pois bem, mais pra frente, você vai aprender a juntar todinho, todas essas influências, todos esses números com o mês e o dia. Hoje, vamos voltar. Agora, é simplesmente você ver a tua numerologia pelo mês. Agora, eu vou explicar o mês a mês, preste bastante atenção e depois eu volto a falar a respeito um pouquinho dos signos. Vamos começar? Então, vamos lá. Janeiro, que traz a influência do número 1, significa que todas as pessoas que nasceram neste mês venham buscar desbravar, fazer tua vontade. São pessoas de personalidade forte, porque são determinadas, elas têm iniciativa, não esperam por ninguém. Lembra na sequência da jornada dos números? Em algum lugar aqui vai ter o card onde você pode clicar e depois assistir. O número 1 é 1, ele é o único, ele não pode ficar esperando porque não tem ninguém. Então, pessoas desse mês 1 têm justamente isso, eles querem desbravar, eles querem construir o caminho de acordo com aquilo que eles acreditam. Então, é assim que eles vão buscar. São pessoas que têm perfil, por exemplo, empreendedor. Os famosos autônomos, empresários e assim por diante. Número 2, é o pessoal da parceria. São pessoas com uma personalidade mais tranquila, né? São super gentis e eles acreditam nisto. Sabe aquela famosa frase, gentileza gera gentileza? Pois bem, característica muito específica do pessoal que nasceu em fevereiro, mês 2. São pessoas que buscam parcerias e também buscam o quê? Desenvolver e colocar os seus sentimentos e intuição. Porque são mais sensitivos. Olha só, agora você começa a associar um pouco com os signos que eu vou falar lá na frente. Vamos lá. 3, março. As pessoas mais alegres e divertidas de todos os meses. Também são pessoas ativas. Adoram viajar. Adoram na festa. Como que eles buscam? Eles buscam realmente junto a esse ponto mesmo. Gostam de fazer networking. Gostam de fazer contatos. Gostam de amigos. Querem explorar o mundo. Porque essa questão de viajar, de experienciar. E elas buscam colocar as suas ideias, o plano da imaginação, o plano das ideias, em ação. São os famosos criativos. 4, as pessoas que podemos dizer formiguinhas. São pessoas que vêm colocar ordem no mundo ou ordem na própria vida. São pessoas disciplinadas e organizadas. No mês 4, também tem essa personalidade forte de se colocar no mundo. Colocar a tua ideia, iniciativa. Porque o 4 é um muro terra. O 4 é um muro da estabilidade. Então, elas buscam o quê? Ter estabilidade. Para elas, eles... Agora vocês vão começar a associar com os signos. São pessoas que têm perfil de liderança. Porque para você ser líder, seja na vida familiar, seja na carreira, numa empresa, não importa. Então, pessoas com este perfil de liderança, são pessoas que tomam iniciativas e vão até o fim. Neste fim, eles sabem que precisam fazer o passo a passo, sabem que eles precisam o quê? Ter ordem e disciplina. Conviver com pessoas do mês 4 é muito importante. Por quê? Traz essa consciência da praticidade. Rápido. Vamos embora? Vamos fazer? E resultados. Mês 5, que é o mês de maio. São as pessoas também muito gentis. E são pessoas que estão ligadas a também viver as experiências. E são pessoas de muita fé. O número 5 está ligado à religiosidade. O 5 também é versátil. Você quer aprender a ter o molejo da vida, aprender a diversificar, a ser mais versátil? Convive com pessoas do mês de maio. E o número 5 deste mês também fala da comunicação e também fala do social. Este social do 5 é um pouco diferente para quem é do mês de março. Do mês 5 são pessoas colegas, contatos. O pessoal do mês de março, o número 3, eles estão mais voltados para amigos. Tem uma diferença entre amigos e colegas. Se você que está assistindo esse vídeo, se você é do mês de março ou do mês de maio, ou conhece alguém da sua família que é desta forma como eu estou te falando, comenta aqui também, para poder entender essa diferença entre amizade e colegismo. Porque o colegismo é, eu tenho um contato e deste contato pode me trazer algo. Olha que interessante. Pessoas do mês de junho, que é o número 6, o que elas buscam? Família. Esse pessoal é o pessoal do amor, do carinho, né? É um pessoal que para todo mundo, como se fosse todo mundo amigo, todo mundo família. O lado emotivo de todos os meses, de novo vocês vão associar com o signo, é justamente o lado sentimentalismo, o lado emocional. São as pessoas, por amor. Está precisando aprender a amar, entender os sentimentos, entender os relacionamentos. Olha que maravilha. Nada melhor do que você conviver com uma pessoa do mês 6, que mostra para a gente isto. Perceba. As pessoas que eu estou colocando e falando, cada um no teu ponto de busca no mundo de realização, sempre vai trazer um aprendizado para o outro, para quem convive. Então, são assim as pessoas do mês 6. Pessoas do mês 7. São pessoas também focadas e determinadas. Galera do 7 adora um projeto. Adora uma meta. Então, tem essa questão realmente do foco para alcançar um resultado. E também são pessoas de muita fé. Pessoas do mês 8. O 8 é a justiça. São pessoas que gostam de o quê? Colocar a tua ideia, colocar a opinião, porque eles acreditam que aquilo é justo. São pessoas mais racionais. Precisa ter um pouquinho mais de racionalidade na tua vida? Converse, convive com pessoas do mês 8. E são pessoas que também buscam sucesso. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, o número 8 é o número da conquista. Pessoas do mês 8 não pensam pequenos, são visionadas. Porque quando se fala, por exemplo, de trabalho, eles não pensam só trabalho. Eles pensam em status. Eles pensam em carreira. Altos cargos. E assim, por diante em todos os pontos da vida. Por isso, eles têm o quê? O peso da balança. Balança é o número 8 nas cartas do tarão. Já comecei a falar do tarão. Agora vamos para o mês 9. São pessoas muito humanas. São pessoas caridosas. E elas buscam justamente colocar isso no mundo. O que elas buscam? Elas buscam realmente ajudar os outros. São pessoas um pouco mais introspectivas. Por que isso? Porque elas buscam o ideal de vida, de ajudar a humanidade. O olhar das pessoas do mês 9 é um olhar realmente humano, humanitário. É o amor ao próximo. Por causa da energia do número 9. E faz com que eles sejam mais como se fossem psicólogos. Eles observam. Eles questionam. Conversam. Dialogam. E por isso buscam muito conhecimento. Estudam bastante. E a forma do conhecimento e a forma de estudar é a forma como eles buscam. Eles querem mais conhecimento para poder ajudar sempre o próximo. Mês 10, mês de outubro. Outubro é o mês das pessoas realmente ativas. Que traz aquela sensação gostosa do movimento. Tanto que são pessoas ansiosas. Neste ponto, do que elas buscam no mundo é se movimentar e se colocar. Com elas conseguimos aprender. Quando elas se posicionam na vida. A gente sente das pessoas no mês de outubro uma energia intensa. Da mesma forma que elas se colocam, precisa ter um equilíbrio. Porque o número 10 é o número do movimento. É uma roda. Essa questão de movimentar-se aprendemos muito quando as pessoas do mês 10, outubro, consegue se posicionar, se colocar de forma positiva. Agora, as pessoas do mês de novembro. Novembro, número 11. É o número da intuição. Porque é o número mestre. Você já aprendeu nos outros vídeos. E também o número da inteligência. São pessoas autocríticas. Até um certo ponto, a cobrança e a crítica, ela é verdadeira. Ela é válida. E é importante para que as coisas funcionem no mundo, de forma organizada. Elas têm o ideal de vida de se colocar diante dos outros. Então, como se fossem líderes. Também de colocar a inteligência. Porque são extremamente mentais. Eles trabalham muito com a mente. E querem colocar essa inteligência. Então, é assim que elas se buscam, se posicionam no mundo. Mas o mês 11 tem que ter um pouco de cautela. Porque da mesma forma que tem esse poder de inteligência, pode pegar essa inteligência e acabar se cobrando. Lembra que eu falei que eles são autocríticos? Então, se são pessoas críticas no mundo e coloca essa questão de criticar, ou de julgar, ou de observar. Mas tem que ter muita cautela com essa observação. Até uma certa medida, ela é bem-vinda. Porque traz o lado inteligente. O lado de pensar. Esse é a forma como as pessoas no mês 11 se colocam e buscam no mundo. E é o que a gente aprende com elas. E para fechar, dezembro. Todas as pessoas que nasceram no mês de dezembro, traz a energia do número 12. São pessoas visionárias. Ok, eu já entendi. Eu já sei que você vai falar que existe algum signo do zodíaco, da astrologia. Que quando se fala de ser visionário, é de outro mês. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Que na numerologia, nós temos um pouquinho de cada personalidade. No mês 12, as pessoas elas são visionárias porque elas veem as coisas por outro ano. Tanto que acessam muito facilmente o plano da imaginação, o plano das ideias. Lembra o mês de março que eu falei dos criativos? O 12 também, eles são criativos. Sendo assim, as pessoas do mês 12 só tentam realmente a cautela de quando for se posicionar no mundo com suas ideias, com o seu lado visionário, que faça isso pelo lado positivo. Porque o negativo são pessoas vitimistas. Aí, se posicionar no mundo de forma vitimista, não é legal. Gostou do que você aprendeu? Agora vamos lá. Vamos falar dos signos. Vocês já repararam que todos os signos, eles vêm com uma frequência inicial no mês e terminam no outro. Então, nós temos os signos dominantes nos meses. Nessa associação com a numerologia, por mais que você seja de um mês, que tenha aquela frequência e energia do seu signo, por exemplo. Veja bem, para você entender essa explicação, eu vou usar o signo de aquário. Aquário começa no mês de janeiro e termina em fevereiro. Só que o signo dominante é capricórnio. E capricórnio, boa parte do mês de janeiro, praticamente 20, 21 dias de janeiro, pertence a este signo. Logo, veja, os aquarianos, eles têm muita iniciativa, energia do mundo. E o signo de aquário, que é o finalzinho do mês de janeiro, as pessoas aquarianas, mais que são do mês 1, acabam tendo esta influência, tendo esta frequência do signo anterior, que é devido à numerologia do mês de nascimento. Olha que bacana. É por isso que há a explicação de que, ah, eu sou de um determinado signo, mas eu não me sinto este signo. Comente aqui para nós, tanto para mim, quanto para a nossa equipe aqui do João Virui, para todas as pessoas que estiverem assistindo este vídeo. Comenta se você é uma dessas pessoas. Eu sou de determinado signo, mas só que eu me sinto, em outro, eu me sinto um pouco desconectado. Agora, você acabou de aprender que a força dos números acaba te influenciando e te traz esta explicação. Gostou do que você aprendeu hoje? Eu espero que sim. Comente e compartilhe. O próximo vídeo, nós vamos falar na somatória do dia e mês, para a gente fechar as personalidades do lado positivo. Porque depois, existem também os desafios. Eu tenho certeza que você vai gostar de aprendê-los. Então, eu sou Lídia Ramos e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.